Meu amorzinho! Para, Selma! Olha lá, meu amor, no meio do capim! Olha, meu amor! O que que tem? O que que tem? Amor, o cavalo, mas a égua, tá vendo, meu amor? É, tô vendo, o cavalo e a égua mesmo! Pois é, meu amor, você tá vendo? Tô vendo, olha lá! Vem cavalo danado, ó! E aí, meu amor? Namorado, olha lá! Meu amor! Oi! Você não ficou com nenhuma vontade? Nem um pouquinho assim? Com vontade? É, meu amor! Claro que eu fiquei! Sério, meu amor! Então, aproveita, meu amor, aproveita! Eu? Aproveitar? Aproveita, meu amor! Espera, espera, espera! Meu amor, aproveita! Espera! Não vai ter como, não! Não vai ter como! Eu não posso! Vai ter como sim! Vai ter como sim! Aquilo é um cavalo, tu acha que eu vou aguentar, é? Apestada! Mas tu é lerdo, né, homem? Mas tu acha que eu... Tu não entende nada que a gente fala! Tu quer que eu aproveite? Aquilo é um cavalo! Rapaz, eu não aguento, não! Tchau! 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 Tchau!